O Nelore é a identidade da pecuária brasileira. O alicerce da cadeia produtiva no país, representando mais de 80% do rebanho nacional. Nelore é raça, é funcionalidade, é produção. O elevado padrão de qualidade alcançado é fruto de um trabalho centenário de seleção e melhoramento genético. Chegar até aqui, com a qualidade que chegamos, nos possibilita alçar voos ainda maiores, com a certeza de um futuro promissor. Através de uma genética altamente confiável, selecionada há mais de 30 anos, disponibilizamos ao mercado o melhor que produzimos a cada safra. Bem-vindo ao 15º Leilão Nelore VC. 7 de setembro, 13 horas, durante a exposição do Camarul. Transmissão Canal do Boi.